O que é isso, hein, Troll? Um tapete vermelho, Rosia. Disso eu já sei, Troll. Então por que você está me perguntando, hein, Rosia? Eu quero saber por que diabos tem um tapete vermelho aqui. O motivo está bem aqui na sua frente, Rosia. Eu não estou vendo nada, Troll. Mas você é a burra pra K7, hein, Rosia. Eu sou o motivo do tapete vermelho. O poderoso Troll. Até parece que eu vou acreditar que colocaram um tapete vermelho aqui por causa de você, Troll. Pois é isso mesmo, Rosia. Você deve estar se doendo de inveja, não é mesmo? Talvez. Se isso fosse verdade. O que não é, obviamente. Como assim não é verdade? Você não está vendo o tapete vermelho bem na sua frente, Rosia. Sim, Troll. Mas qualquer um pode ter posto isso aí. Especialmente os seus ajudantes idiotas. O Jorge e a Jane. Eles não têm nada a ver com esse tapete vermelho, Rosia. Esse tapete foi colocado pela prefeitura da cidade em homenagem ao poderoso Troll. Troll. Acabou a cola pro seu tapete vermelho. Quer que a gente vá na casa da Rosia pegar mais cola? Ir. A Jane está só brincando. Não é mesmo, Jane? Não, Troll. Eu e o Jorge estamos colocando o tapete vermelho que você nos pediu. Eu vou te perdoar por ter pego coisas da minha casa só por pena de você continuar tentando convencer as pessoas de que você é uma pessoa famosa, Troll. Ah, cala essa boca, Rosia. Puta que pariu. Troll. 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 Obrigado.